E aí nos caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Ai, merda, eu vou me atrasar! Ai, o Kakashi-sensei vai me matar! Sakura, por que que você tá me encarando? Eu tô admirando uma beleza como a sua, Sasuke! Cheguei! Então, Naruto, a gente tá de feras e você pode vir com a gente se você quiser! Então quer dizer que eu acordei desesperado à toa! E ainda não comi nada! Ai, que sacanagem, cara! Se você vier com a gente, você come um ramen bem gostoso! Ai, bora comer! Na próxima vez, eu vou pensar mil vezes antes de levar o Naruto pra comer! Ai, eu também! O Naruto é tão bonito! Espera, por que eu tô pensando nisso? Sem contar que ele fica fofinho sempre! Ah, valeu, gente! Ah, só agora que você agradece! Na próxima vez, você vai pagar minhas armas! E ele vai pagar as minhas compras no shopping! Ah, gente! Foi mal da próxima... Ih, comeu tão rápido que nem sabia que ia vomitar, hein? Tenso! Como dizem, Naruto sempre será o Naruto! Talvez eu devesse falar com ele! Ah, mas eu sou muito tímida! Eu não vou conseguir! Mas eu deveria aproveitar, né? É, criançada! É, criançada! Isso que eu digo! Devemos comer com calma e devagar! Vão aprendendo com o sensei aqui, viu? É! Me desculpa, por favor! Sem problemas! Eu te ajudo a levantar! Me dá sua mão, vai! Ah, vem! Eu te ajudo a levantar! Obrigada! Ih, pelo que eu tô vendo, você parece estar sozinha, hein? E o que é que você acha de ficar com a gente, hein? Eu adoraria! Eu acho que você já conhece eles, não é? Conheço a maioria! Vamos aproveitar o dia, então, já que estamos de férias! E aí, gente! Bora fazer uma coisa legal! Depende da coisa, né? Pode ser! Se for legal! E você, Minata? P-pode ser! Kakashi-sensei! Nós vamos ali, rapidinho! Podem ir à vontade, que eu vou ler umas paradas aí! Eu tive uma ideia genial! Nossa, e qual que seria a sua ideia, gênio? Vamos ver o livro do Kakashi-sensei! Mas, Naruto! Nós não temos 18 anos pra ver aquele livro! É só uma olhadinha! Olha só, se você colocar a gente em crenca, você vai ver só seu panaca! Ah, confia no pai aqui, vai! Ai, consegui o livro! Naruto, você acha mesmo que devemos fazer isso? Mas é claro, Hinata! Finalmente vamos ver o que o Kakashi-sensei tanto lê! Se preparem para ver! Ai, meu Deus! Como o Kakashi-sensei consegue ler isso? Ai, eu vou devolvê-la pra ele! V-Você tá bem? Estou sim! Obrigada por se preocupar! Ah, Naruto, seu desgraçado! Você me fez passar mal por conta de um livro! Caramba, não pode dormir em paz! Mil anos de morte! E aí, seus sacanas! Quem tá com fome, hein? Bora comer alguma coisa! Eu preciso procurar o Naruto antes que ele perca o almoço! Me desculpa! O que você tá fazendo aqui, Hinata? Eu vim te procurar porque já tava na hora do almoço! Tudo bem! Vem, eu te ajudo a levantar! Bem, vamos comer! Ai, ainda bem que eu não sentei com o puguento do Sasuke! E quem que iria sentar com você, seu bacana? Ih, começou de novo! Vamos sair daqui, bora! Pode vir, saidinha de lata! Vem tranquilo, tampinha lacrada! Que tal a gente ir na minha casa pra ver um filmezinho, hein? Claro! É, até que seria uma ótima ideia! Ah, então... Então vamos, né? Eu não vou ficar discutindo com você, Naruto! Não percebeu que a gente parece duas crianças brigando? Não! Você tá assim porque sempre desiste! E você sempre se comporta e insiste como uma criança Sempre fica feliz pra esquecer do fato que você não tem pai nem mãe Mas você também não tem pais! Mas pelo menos eu tenho um irmão diferente de você, né? Eu acho que eu peguei um pouco pesado com ele Eu não devia ter falado aquilo Eu simplesmente errei Ei, Naruto Você me perdoa, cara Eu não devia ter pegado pesado com você Eu aprendi que eu não devo fazer algo Que eu não quero que aconteça comigo Vem cá, cara Eu te ajudo a levantar Obrigada, Sasuke! E aí? Você se esqueceu que você vai me sujar de sangue assim? Ah, é! Vamos nos limpar e cuidar dos ferimentos! Enquanto ao Kakashi e as meninas Eu ainda não tô acreditando Que viemos só pra limpar a casa do sensei É... é normal isso Concordo plenamente com você Se vocês não limparem, não vai ter filme depois, hein? Esqueci totalmente Chegamos! Ô, Naruto! Para de ficar com o meu Sasuke! Eu vou te dar uma vassourada Ah, se vou! Que tal a gente se preparar pra ir ver o filme? O que vocês acham? Ai... é agora ou nunca Sasuke... O que foi, Sakura? O que foi, Sakura? É, Sakura Até que eu acho que você é uma garota linda Que beija muito bem Ainda mais que o beijo da Sakura e do Sasuke Foi top! Eu tô muito feliz por passar o dia com vocês Ainda mais com a Renata Obrigada Eu acho que a gente pode fazer mais algumas coisas Seria bem legal Um habitat Eu acho que a gente pode fazer mais uma garota linda Um Eu acho que a gente pode fazer mais uma garota linda Sempre te achei fofo e bonito E sempre gostei de você Eu sempre te amei, sabe? Mas eu sei que vai ser um breve não Como não amar uma garota linda como você? E aí pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo E antes de você fechar esse vídeo Eu queria lembrar você de deixar o joinha nele É muito importante você deixar o seu gostei Pra saber se vocês estão gostando O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo Para as outras pessoas que ainda não seguem o canal E falando em não seguir o canal Você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso jovem, se inscreve aí Ajuda a gente a crescer e bora chegar a um milhão de inscritos E é isso aí pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final Espero que vocês tenham gostado Não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela Um forte abraço a todos e uma ótima semana Um beijo, um queijo e tchau!